O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó Mas você filou o meu jantar e noutra freguesia foi cantar cocoró O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó Mas você filou o meu jantar e noutra freguesia foi cantar cocoró, 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 isso era antigamente Mas agora o seu cantar tem que ser bem diferente É que a viola me tá no sábio e vai cantar lá em Angola Tô fraco, tô fraco, tô fraco O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó Mas você filou o meu jantar e noutra freguesia foi cantar cocoró O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó Mas você filou o meu jantar e noutra freguesia foi cantar cocoró, 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 isso era antigamente Mas agora o seu cantar tem que ser bem diferente Pegue a viola me tá no sábio e vai cantar lá em Angola Tô fraco, tô fraco, tô fraco O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó Mas você filou o meu jantar e noutra freguesia foi cantar cocoró O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó Mas você filou o meu jantar e noutra freguesia foi cantar O galo canta, aonde janta, já dizia minha avó